Bom família, cá estou eu novamente para trazer meus ganhos agora do Cash Wings, que também é um jogo do mesmo, do Sky Valor, do Frutas Loucas. Vou mostrar para você como é que eu estou dentro do jogo, algumas coisinhas também que eu vou recomprar, para estar mostrando como é que eu vou investindo, ganhando e reinvestindo. Vamos lá! Bom, para quem está chegando agora no canal, prazer, meu nome é Clem, seja muito bem-vindo ao canal, fique à vontade, o canal é nosso. Queria mandar um beijo grande também para toda a galera de Portugal, de Gana, de fora aí do Brasil que assiste também o canal. Se tiver outras pessoas de outras regiões, deixa aqui que eu mando um salvezão para você em agradecimento também. Bom, esse vídeo é um vídeo mais específico para a galera do Brasil, que é um jogo barra aplicativo que paga no Pix para a gente. Acredito que lá fora não tem como fazer nenhum trâmite, a não ser que a pessoa tenha algum parente, amigo, que esteja no Brasil para pegar o dinheiro para ela e mandar em cripto. Pois eu recebo muitos comentários assim, pô, só dá para jogar no Brasil? Acredito eu que sim, justamente por ter o saque em Pix. Porém, tem esses outros meios que a gente consegue fazer, sacar para a pessoa, transformar em PIC, em cripto e assim estar mandando, claro, uma pessoa de sua confiança. Não estou te dando nenhuma dica para fazer isso nem nada, só acho que é um dos meios que a gente tem mesmo, beleza? Vamos lá. Aqui eu tenho 500 reais em dinheiro verdinho dentro do jogo, mas também tenho 1.200 mil, não, 1.200 mil munições que eu consigo estar sacando também 100 reais dentro do game. E tudo isso foi dentro de uma semana. Deixa eu pegar minhas coisinhas aqui, galera, que eu vou jogando. Não, não é concluir, é pegar o concluído. Cliquei ali sem querer, vamos voltar aqui. Pronto, agora eu posso estar obtendo esse aqui, vou ganhar 20k em munições, beleza? Quero gastar tipo 1 milhão aqui em munição dentro do jogo. Tem meu gato sortudo também, que eu vou estar pegando, que eu ganho mais munições. Missões mensais, que eu também ganho aqui, no caso não munição. Ganho notinhas verdes mesmo, dinheiro dentro do jogo para sacar em Pix, tarefas, que depois eu vou pegar isso aqui com vocês e tudo mais. Mas isso aqui é basicamente o que você tem que fazer todos os dias entrando no jogo, jogando e recebendo essas coisinhas aqui, maravilha? Depois, claro, vai aumentando. Vai para 2 reais, 7 reais, 50, 100, 200, 300, mas só crescendo isso aqui. Então vamos lá. Primeiro, hoje eu vou começar diferente. Já vou começar aqui fazendo o saque para vocês. Meu celular está aqui, vou mostrar para vocês. Tudo bonitinho, sem notificação. Agora eu vou chegar aí na tela, fazer o saque. Claro, né? Chegar aí na tela, mostrar a notificação do saque para vocês. Vou selecionar aqui que eu quero sacar 500, vai me cobrar 518. Então ainda não tenho, galera. Vou precisar de mais um pouquinho aqui, tá vendo? Eu tenho aqui 514 e ele pede 518. Se eu clicar para sacar, vai dar erro. Seu vale é insuficiente. Gostaria de ir no mercado para adquiri-lo e eu não quero ir no mercado para estar comprando nada. Então vou fazer o quê? Vou usar essas moedinhas aqui para ganhar notinhas verdes e volto com vocês. Ou talvez nem precise, né? Eu só vim nessas salas aqui, ver se eu já tenho o suficiente para estar sacando algum valorzinho desse. Se eu colocar aqui no automático, já vou pegando algumas notinhas verdes e talvez com esse valor aqui de outras salas também, eu já consiga estar batendo aquele saldo lá. Já ganhei mais 80 centavos em outra sala aqui, mas ainda assim, 515. Precisaria de 18. Só tem mais uma sala. Terceira e última sala. Vamos ver aqui se a gente ganha esse valor ou não. Vamos clicar aqui. 1,20. E talvez eu consiga. Se eu ganhar mais uma de 1,20, vamos tentar, né? Vamos ter que apostar aqui. Não tem jeito. Vou estar tirando aqui agora, tentando pegar já o próximo, a próxima moedinha verde ali e tentar não perder essas notas ali para estar fazendo saque também em bala, beleza? Então, ó, consegui ganhar mais 80 centavos. Falta mais um pouquinho. Não tem jeito. Vou ter que conseguir esse outro pouquinho ali agora também, ó. Estourei mais uma lá em cima. Deu bom. Vamos embora. Que aí a gente consegue logo 2 em 1, galera. Consegue estar fazendo 2 em 1. Vamos ver se a gente consegue esse milagre aqui. Vou esperar sair as naves e entrar outras naves aqui para estar estourando, que essa grande aqui é difícil para caramba de estourar. E claro, não vale a pena ficar tirando se não tiver nave grande dentro da sala para você correr o risco de ganhar um jackpot ou até mesmo um valor bem interessante, já que pega ali 200x, 60x, algumas coisinhas assim. Vamos embora. Ativei a fúria, já vi algumas navezinhas aqui também. E agora eu vou estar atirando, tentando estourar ela. Se estourar, eu acho que eu recupero aquele valor em munição e atinjo outro valor ali. Vamos ver? 1 em 20, 1 real. Mas eu acho que bateu, galera. 18 certinho aqui, ó. Foi até um pouco agora. Está mostrando aqui 19. Eu acho que ganhei até um pouquinho mais. Só que para sacar na munição, eu acho que não vai dar, ó. Deixa eu ver aqui. Deu, galera. Deu, ó. Sobrou bem pouquinho, mas deu, beleza? E agora ainda consigo fazer mais um saque de 500, pegando nessas notinhas aqui agora. Maravilha, então. Fiz dois saques, um de 500 e um de 100, totalizando 600 reais. Chegando as notificações aqui, eu já corro aí para você, ó. Chegou uma agora de 100. Vou esperar mais um bocadinho. E chegou a outra de 500. Vou aí na telinha para mostrar para vocês. Está na mão, família, praticamente instantâneo. Um de 500 e outro de 100. Cara, não tem o que falar. É coisa linda isso aqui, mano. De verdade, família. Eu não sei nem o que falar mais para vocês, beleza? Isso aqui está sendo a boa da boa. De verdade, eu estou conseguindo fazer ganhos. Tanto no Cash Wing, no Sky Valor e no Frutas Loucas. Com essa estratégia aí, eu coloco um pouquinho, tiro um pouquinho. Sempre jogando aí com vocês, trazendo. Vou até deixar na automática. Já estourei a boa mesmo. Vou deixar na automática aqui, gastando munição. Eu estou conseguindo fazer esses valores na semana ali. Está sendo algo bem interessante para mim. Algo que está ajudando bastante nas continhas aí. Vou continuar trazendo o vídeo para vocês. Vou torcer para que esse projeto dure e dure muito. Para assim a gente continue estar sacando também. Todos os links, claro, sempre na descrição aí. Para estar fortalecendo vocês. Quem não conhece o projeto ainda, sugiro fortemente que conheça. Porque os projetos deixam você entrar de cara, de graça. E quando você entra num projeto, não sei se é... Sei lá, mano. Se é uma impressão minha, se é maluquice. Mas quando você entra, parece que está até mais fácil. Fica tudo estourando ali. É surreal. Mas agora, vendo em alguns dos projetos, está pedindo VIP 1 para estar sacando. E o saque é mínimo de R$3. O que seria o VIP 1? Aqui não. Aqui dá para sacar R$30, sendo VIP zero. Então esse dá para você entrar, ganhar e sacar sem investir nada. Mas caso você queira investir para estar sacando essas notinhas verdes também que vocês ganham. Vocês investiriam R$10, que é o preço de um VIP. Eu estou VIP 5. O preço do VIP 5 é mais de R$1.000. Eu costumo falar que é R$1.000, mas aqui você vai acumulando. Está vendo? R$10, R$30, R$168, R$398 e aqui R$998. Então eu tenho um investimento no jogo. E por isso eu tiro esses valores aqui. Então você investiu mais de R$1.000? Sim, investi mais de R$1.000. Mas não só o valor do VIP. Fora o que eu compro de munição vindo aqui na lojinha todos os dias ou toda semana. Pelo menos eu compro uma recarga dessa daqui para ganhar tanto ração para o meu gato e aumentar o que eu ganho aqui dentro do gato sortudo, quanto ganhar munições para ter como jogar também. Mas claro, você pode começar isso bem pequenininho aqui, fazendo com R$10. Tenta na sorte. Muita gente que está colocando R$10 está ganhando R$500. Lembrando, não é uma dica de investimento. Só estou te passando o que está acontecendo e o que você pode fazer ou não. Mas lembrando também, só você é dono do seu próprio negócio, do seu próprio dinheiro e das suas decisões. Não se deixe ser influenciado. Não é porque o cliente está ganhando que você vai ganhar. Não é porque você viu o coleguinha no chat que ganhou que você vai ganhar. Não tem uma regra, sabe? Você pode ganhar quanto você pode perder. Aqui vocês já estão acostumados que a sinceridade é papo reto, então não se iluda. É um joguinho sim que a gente vai precisar de estratégia. Vocês viram como é que eu jogo ali mais ou menos. Vou sempre mirando na tela assim, jogando, passando a navezinha, atirando por cima, por baixo, por cima, por baixo. Mas claro, também depende um pouco de sorte de todo mundo aqui. Caso você tenha a estratégia do jogo ali, entenda um pouco do jogo. E tenha um pouco de sorte e paciência também para esperar vir novas naves. Eu tenho certeza que você vai jogar, vai se divertir e quem sabe colocar uma graninha também no seu bolso. Bom galera, vou ficando por aqui, fechando mais uma semana. Muito feliz com os meus ganhos dentro dos três joguinhos, que é o Sky Valor, Cash Wing e Frutas Loucas. Link vai estar tudo aqui abaixo, caso você queira conhecer o projeto. Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus que é a base de tudo e a gente se encontra em um próximo vídeo. Valeu, falou e fui.